Nós, neste momento, não temos como voltar para trás. Temos que levar o nosso projeto até o fim. Venho aqui reafirmar que amanhã, que é segunda-feira, sábado e domingo, houve uma ligeira calmia, porque dissemos que era aceleração para se marchar para Maputo. Algumas pessoas estiveram se reorganizando, se reabastecendo, ficando com as famílias. Nós, amanhã, segunda-feira, vamos intensificar o nível de paralisação do nosso país. Não há absolutamente razões nenhumas para se retomar o trabalho. Não há razões nenhuma para se retomar a atividade nem privada, nem pública. Faltamos a paralisar amanhã, segunda-feira, em grande intensidade. Nem as moscas não queremos ver nas cidades, nem as moscas queremos ver nos distritos, nem as moscas queremos ver nas vilas. Vamos paralisar a atividade, porque estamos a passos largos para a quinta-feira, que é o dia em que todo o Moçambique vai caminhar, marchar para a cidade de Maputo. A nossa marcha, cujo lema é manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. A nossa marcha, que é a marcha final da vitória dos moçambicanos sobre a opressão. A vitória dos moçambicanos contra a humilhação. A vitória dos moçambicanos contra a miséria. A vitória dos moçambicanos contra os sequestros. A vitória dos moçambicanos contra os raptos. A vitória dos moçambicanos contra a humilhação do povo. povo no poder já dizia isto Samara Machel, povo no poder então chegou a altura chegou a altura do povo de fato demonstrar que é que tem o poder, que tem a soberania sobre a nação